E muito bem-vindos a mais um programa francamente diretamente dos estúdios da MUV8 Produções. Estamos também na Rádio Difusora no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo disponíveis aí na sua internet. Gente, seguinte, ela veio. Ela que vive me presenteando, ela me deu isso, ela me deu isso, que tá aqui no cenário já tem um tempo, ela me dá o quê? Me dá café, me dá vinho, a mulher me alimenta, entendeu? Sempre trazendo um presentinho, sempre uma delicadeza e sempre fugindo também da entrevista. Aí não sei se é por conta da lua azul, entendeu? Ela veio, estou com ela. Eu vou apresentar como escritora, mas a gente vai vasculhar a sua vida, porque eu quero saber da sua fase jogadora de vôlei também. Pode perguntar. Bem-vinda, Ana Martins! Delícia, obrigada, Tainan, pelo convite. É uma alegria poder falar dos meus escritos, relembrar a minha época de atleta, faz tempo já, mas a vida vai passando e a gente só só trabalha, né? Das oito até meia-noite, pra sempre. Então, é gostoso. Vou poder relembrar. Muito obrigada. Viu, a sua história de publicação é uma história meio que recente, mas lá na adolescência você já canetava ali uns caderninhos, né? Eu gostava. Como que começa esse resgate da Ana, jovem, na escrita? Quero saber do seu processo mesmo, na sua juventude, na sua infância, ser artista era uma possibilidade? Ou você tinha que arrumar um emprego, assim? Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Tinha que, sabe, minha mãe falava, vai procurar emprego no shopping, né? Então, já passei por todas as fases. A emprego no shopping é um clássico. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, mas, olha, aprendi bastante, né? E esse trato, hoje, lá na prefeitura, onde eu trabalho, eu converso também muito com os produtores rurais. Então, essa conversa, né, no shopping eu precisei desenvolver, né? Por mais que eu seja uma pessoa que fale muito, mas quando eu preciso estar aqui ou conversar com alguém, assim, eu, né? Rola uma timidez. Ah, eu acho que é o medo mesmo, acho que é um pouquinho mais que timidez, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, assim, precisei trabalhar, tudo, mas a escrita, é engraçado, né? A escrita entrou na minha vida pela música. Muita gente fala assim, qual foi o que, que, que autor, né, te despertou. A minha família é muito musical, né? E, pra mim, a música sempre foi. Então, tem gente que fala assim, o que que você lê antes de escrever? Às vezes, eu escuto música. Às vezes, uma música, duas, seria um capítulo de um livro. Eu vi uma entrevista com a Carla Madeira, daí perguntaram isso pra ela. Como começou? Ela falou assim, eu sou da formação musical. Então, eu falei, olha lá, gente, sempre todo mundo cita um livro que... Sim, um autor que despertou. Porque eu tenho um, o primeiro texto que eu li, que me despertou, mas a minha formação sempre foi da música, né? Ela sempre é mais, traz mais inspiração. Você nasceu em Sorocaba. Sorocaba. Sua família toda é de lá. Toda de lá. E aqui tá minha família e minha irmã aqui. Tá eu, as crianças. Todo mundo jundiaense já. É, todo mundo já. Cumprimenta já falando ó, gatinho, pintinho, pão de queijo. Rapidinho, é. É, rapidinho. É, então, as meninas já nasceram aqui em Jundiaí, né? Aham. Então, foi isso. Então, a escrita veio com a música e já desde, eu, paixonites, né? De adolescente e eu gostava de escrever a máquina em vermelho. Nossa, minha mãe ficava brava porque aquela fita vermelha era mais difícil de achar. E tinha uma máquina que era super plus, que tinha as duas fitas e tinha uma que era metade e metade. A minha era metade e metade, uma olivete. Olivete. Ah, cor de burro fugido, assim. E daí eu, todo mundo ia dormir, eu ficava tec, tec, tec. Mas, assim, despejando o amor nas folhas. E, às vezes, eu olhava e tava em vermelho. Então, era assim, aquela pessoa. Escreveram com sangue, assim. Com sangue. Com desejo. E daí, você sabe que eu guardava. Daí, depois, passaram-se muitos anos, eu passei na faculdade e minha mãe falou, filha, tem umas caixas aqui no porão, né? Precisa dar fim. E eu, naquela fase, vida nova, né? Passou, tudo novo. Jogar tudo fora. Joguei fora. Mentira, jogou mesmo. Joguei tudo fora. Eu tenho arrependimento de ter feito isso, de ter doado os discos que eram da minha mãe, os discos que eram do meu tio, uma coleção. Sabe aquela coleção de disco que tem de tudo. Aquele repertório musical, assim, da família toda. Ai, eu me arrependo amargamente de ter me desfeito desses discos, assim, porque, olhando agora, conta um pouco da nossa história, né? O que a gente ouvia quando a gente era criança, que ouvia no coletivo com família. O que vocês ouviam na sua casa? Ai, gente, se eu falar, eu ficava brigando com a minha mãe, porque minha mãe, ela escutava muito rock, e dela colocava aquele Cid Cid, eu, abaixa o som. Mentira, ao contrário, né? Porque geralmente é inverso. E minha mãe, minha mãe ficava brava, né, de eu falar, porque minha mãe escutava muito alto. E hoje eu escuto música muito alto, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, essas, eu confesso que eram muito barulhentas. Mas MPB, no geral, sempre a gente escutou. Bossa Nova, então tinha também. Então, a gente percorreu por tudo ali. Depois, tem uma hora que você começa a ouvir o que você quer, né? Sim. Você vai pra uma moda, pra sertanejo raiz. Eu gosto muito de samba, samba, samba mesmo, né? E eu adoro. E até hoje eu ouço e, nossa, aquilo mexe, né? Então, eu gosto de Maria Rita, gosto também do Fundo de Quintal, muita música misturada. Eu sou bem eclética. Eu gosto de Sandy Júnior, eu assumo. Você pegou a fase Sandy Júnior? Minha filha, dá até vergonha, porque eu peguei, mas eu não tinha que pegar, porque eu já era... A Sandy tem 40, eu tenho 45. Então, a gente era assim, parecida. Eu não consegui, eu acho, eu não sei porquê. Eu lembro de, em algum momento, em algum rodém, em Bauru, pegar aquela fase da Maria Chiquinha, de ter um show e a gente tá nesse show, mas eu não lembro absolutamente de nada da fase Sandy Júnior e da novelinha. Não tinha uma novelinha que eles faziam? Ah, não. A gente, minha irmã, decorava os textos. Eu não lembro disso na minha vida. Olha que loucura. É, é o seriado Sandy Júnior. Até hoje, reprisa no Viva. E daí, teve a fase lá, depois eles vão pra faculdade, tem a fase mais nova, mas assim, eu assisti. A desculpa era por causa da minha irmãzinha, né? E eu preciso pegar esse momento e assistir, porque eu não lembro, eu não lembro desse momento. Eu lembro que depois a Sandy foi fazer novela. Isso, ela foi fazer Estrela Guia. E eu descobri também, esses dias que a Sandy tem 40, pra mim ela tinha 25. Não, ela tem... Já fez 10 anos que ela fez aquela música dos 30. 90. Não, ela não parece, ela não entelece. Nossa, percepção de tempo, né? Percepção de tempo. Tem várias coisas, assim, dos anos 90 que eu não lembro. É. Assim, de moda, de coisa. Tem umas fases que eu não peguei, assim. Agora, me reencontro através das minhas amigas, né? Assim, olha isso que... É que depende do que você escolheu fazer, porque assim, a gente acaba mudando um pouco os interesses. Tem uma fase da minha vida, que eu era atleta, eu não lembro de muita coisa, porque assim, eu jogava direto, eu treinava, então assim, a gente tinha aquela privação de atleta. Isso porque eu fui atleta semi-profissional, eu fui só da Federação Política. Quando você começou no vôlei? Eu fui ginasta, eu fiz dos 7 aos 12. Daí eu... Então, desde sempre o esporte na sua vida. Eu sempre fui muito hiperativa, eu ficava virando estrela na sala, eu quebrei mesa de vidro, minha mãe brigava, eu ficava fazendo parada de mãos. Daí minha mãe foi no SESI, eu fui atleta do SESI dos 7 aos 12 mesmo. Que depois eu fui para o SESI Votorantim, que era um SESI que tinha equipe de ginástica que era muito melhor, era o maior concorrente de Sorocaba. E daí eu comecei a me destacar em Sorocaba e daí eles me chamaram para treinar lá. Você atleta em Votorantim? É. Só que eu estava me despedindo de Sorocaba e assim, eu sempre chegava um pouco mais cedo, ficava um pouco mais tarde para treinar, porque eu queria ir para a Olimpíada de Londres em 2012. E daí numa dessas, eu estava numa pila de colchões, devia ter uns 2 metros, assim. E eu lá fazendo mortal, treinando a cravar a chegada e eu torci o meu joelho, sozinha. E daí eu não contei para minha mãe que ela ia ficar brava, minha mãe talvez vá descobrir agora. E oi mãe. Prescreveu já, não pode deixar de castigo mais. E daí foi isso. E daí eu fui treinar em Votorantim machucada. Eu aguentei acho que um mês. Eu chorava de dor. E daí eu parei. Dei fui cuidar do meu joelho e tudo. E aí com 14 anos, tenho que fazer a conta, eu comecei a jogar vôlei. Eu brinquei de vôlei em 87, ali quando eu tinha 10 anos. Mas eu ainda fazia ginástica, eu estava naquela fase. Mas depois foi para valer. Foi da seleção de Sorocaba por dois anos. Foi da federação. Nossa, Ana. Não, é legal que é assim, aquelas doidas. Eu me machuquei, a gente se machuca. Daí um dia eu torci o pé e eu ficava no departamento médico com as meninas da seleção. Você fica assim, menina, vem cá. E daí você fala, eu era o infanto da Ana Moser, das meninas do Leites. A gente era a fase. Nossa, aqui estava naquela fase do vôlei brasileiro. E daí a gente ia para os jogos, a gente sempre fazia preliminar das meninas do Leites. E eu fiquei no departamento médico com umas meninas lá. Daí você fala, foi bacana, sabe? É ruim que eu estava machucada. Mas foi um aprendizado. Eu parei de jogar, eu parei um tempão, assim, 15 anos. E daí quando foi eu com 41 anos, eu voltei na escola do Bernardinho. Joguei dois anos e meio. E daí eu falei assim, não. Depois que a minha segunda filha nasceu, eu falei, não. Meu joelho dói demais. Aquele joelho, sabe? Então, mas eu sempre, eu voto e sempre falo isso aqui. O esporte, ele acaba com o corpo. Não faça esporte. Não. Sedentarismo, vê alguém sedentário machucado. Não tem. Não. Os atletas, todos os rompimentos dos ligamentos, as coisas todas. Tem os dois lados, né, Tainá? Eu, assim, eu... É brincadeira, não seja sedentário. Eu preferia, sinceramente, ter ido para a Olimpíada e ter ficado assim... A gente fica com muita sequela, o ombro, o joelho, não tem jeito. Mas eu gostaria, meu sonho, eu só falo que eu sou uma... Eu vivo o meu melhor plano B, que o plano A era ser atleta olímpica. Nunca consegui, mas... Você chegou aí nas Olimpíadas do Brasil, assisti, você ficou chateada? Muito. Mas eu sempre tiro férias na Olimpíada. Já avisei minha chefe ano que vem. Olimpíadas, estou de férias. Eu queria ir para Paris, né? Mas com duas crianças, não está. Melhor não. Ah, creche! Põe na creche! Põe na creche! Põe na creche! Deixa com o marido. Deixa com o marido, com a mãe, com quem for, mas... Mas é isso. Você encararia ir para umas Olimpíadas? Você acha que, assim, indo assistir em Paris, você conseguiria, assim, contemplar aquela Ana Olímpica? Olha, terapia com a Tainá. É isso, gente. Momento terapia. Aquela vinheta. Um divã aqui. Um divã da Tainá. Ficou até bom. Eu vou te falar que o vôlei, para mim, eu fechei o ciclo há dois anos. Mas, assim, eu não consegui me desfazer do manguito, da minha joelheira e da minha tornozeleira. Eu, assim, você tem uma coisa agarrada, né? Mas fechou o ciclo e foi muito difícil. Porque, eu vou te falar, minha mãe também vai saber agora, coitada. Eu fiz um poema há muito tempo. Eu não vou lembrar ele de cabeça, mas chama Eu Sou Inocente. E que, daí eu falo assim, mataram o meu sonho. Então, é mais ou menos isso. Eu precisei parar. Não foi pelo joelho. Eu precisei parar. Sabe quando a mãe fala, olha, 18 anos, você precisa trabalhar, você precisa estudar. E eu já estudava, né? Mas você precisa pensar, né? A carreira. E hoje, se a minha filha falar isso, que a minha filha começou a jogar handball, a mais velha, eu vou apoiar o máximo, até o momento que ela fale, mãe, eu não quero mais. Daí, eu vou respeitar. Porque esse lugar, em especial na nossa época, né? De ser artista ou ser um atleta, era muito mais difícil. Ainda mais pra mulher. E, assim, você não vai trabalhar, mas você fala, é o meu trabalho. Mas você não vai pra praia de novo? Porque a gente tinha um quiosque na praia. Olha as histórias, né? A gente tinha um quiosque na praia. Eu falei, não, mãe, tem jogo, tem campeonato, eu preciso treinar. Então, não podia ter privação do sono, né? Mas, assim, foi muito difícil. Então, quando... E daí, quando acaba um ciclo que não foi terminado por mim... A vida impôs esse fim. Incurtar a história, né? Foi uma coisa, assim, precisei parar. E eu fiquei, assim, muito frustrada. Tanto é que, assim, eu não consigo escrever sobre esporte, falar sobre esporte, que ainda assim, é uma coisa que tá ali... Que te machuca. É, então, assim, eu falo, eu assisto a Olimpíada, eu amo, mas se eu for pra uma Olimpíada, é o primeiro que eu vou chorar o tempo inteiro. E eu amo, toco o hino nacional de qualquer jogo, pode ser luta greco-romana, eu choro. Então, assim, eu tenho uma coisa, assim, de atleta muito forte em mim, né? Então, eu carrego isso. Ainda não tá totalmente resolvido. Calma, há tempo. Há tempo para resolver tudo. Daqui a pouco eu volto a jogar ainda. Imagina, vai jogar no cinquentão, vai jogar no Master. Então. Olimpíadas Master. Ai, não dei ideia. Qual que é a idade do Master? Que há tempo de eu ser atleta ainda. Vamos jogar? Vamos jogar dupla. Nossa, vamos jogar dupla. Dupla de areia. Você foi fazer faculdade do quê? Porque você falou ali, bateu os 18 anos, você vai trabalhar com o quê? Tem que escolher uma profissão? Uma profissão que seja pertinente? É. Sempre falei que eu queria fazer educação física, né? Queria ser educadora física, só que o tempo foi passando. E como eu tive essa... Acabou sendo uma frustração pra mim. Talvez hoje ele tenha, né? Esse momento tenha outro nome. Mas daí eu falei, não. Daí minha mãe, faz magistério, é importante. Daí você vai, que a mãe é a pessoa mais importante ali. Sim. Né? Primeira referência social. Então, vou fazer. Mas eu já fui assim, olhando pra trás. Falei, não quero ir. Ai, mas tem que ir mesmo? Filha, vai ser bom pra você. Porque o magistério era um técnico ali no colegial, né? Então, eu não fazia o colegial e fazia do primeiro ao quarto ano. Eram quatro anos. Daí quando terminou o magistério, eu falei, mãe, pronto, eu fiz. Eu não vou ser professora. Não queria. Mas eu fiz por ela, por mim. Por não saber exatamente o que eu queria, né? E daí eu falei, ah, então vou fazer uma área que eu goste. E eu gosto muito de trabalhar, independente da área. Daí eu fui fazer cursinho. E daí eu falei, não tinha dinheiro pra pagar, né? Minha mãe sempre com dificuldade. Filha, não tenho dinheiro pra pagar. Falei, eu vou dar um jeito. Eu vou trabalhar no colégio. Cheguei lá, oi, tudo bem? Meu nome é Ana. Aí eu queria, tem alguma coisa pra fazer na escola? Arrumar livro, colocar minha ordem alfabética. Daí eu já fui pra biblioteca, né? Direto. Direto. Não, Ana, mas tem... Eu te procuro na primeira semana. Daí eu falei, mas eu vou conseguir pagar a sua matrícula. Então, pode vir. E daí eu consegui um trabalho de noite. Então, eu estudava de manhã. Ficava na escola. Estudando, esperando ali. Porque eu não tinha dinheiro pro ônibus. Foi uma fase difícil. E nessa... Também teve uma época que eu saí da casa da minha mãe. E daí eu trabalhava de noite no cursinho pré-vestibular da noite. Isso em Sorocaba ainda? Sorocaba. Tudo em Sorocaba. Sorocaba. E daí lá eu comecei... Eu aplicava teste vocacional pros alunos. Daí eu falei, então agora eu vou aplicar em mim. Eu mesma vou me aplicar um teste. Eu vou me auto-aplicar. E daí eu falei, nossa, eu gosto dessa área ambiental. Acho bacana. Eu comecei a estudar ali. E você nunca teve nenhuma relação com a área meio ambiente, área ambiental? Não assistiu os documentários das Andorinhas da Savana? Nada? Não, não. Se duvidar, na época eu pulava o canal. Então, assim, porque eu ia ser atleta. Mas daí ali eu comecei a ver uma área que... Você quer fazer forças armadas? Não. Medicina? Não. Eu desmaio. Eu vejo sangue, eu desmaio. Então, eu fui conversando comigo. Eu trabalhava de segunda a sexta, de noite. Então, eu ficava lá lendo os testes vocacionais. Conversava com alunos. Eu via eles conversando. Mas o que você vai fazer? Ah, eu quero fazer. É direito. Ah, eu quero fazer. E foi indo até que uma hora eu falei, eu gostei dessa área. E daí eu resolvi fazer engenharia florestal. E fiz também, prestei pra agronomia. Não passei, daí eu passei na florestal. Em Botucatu, na Unesp. Que legal. Daí pertinho de Bauru. Do ladinho ali de Bauru. Fui muito pra Bauru. É, assisti também. Eu também. Assisti muito jogo de basquete também. Assisti a Franca contra Bauru. Eu joguei vôlei no BAC. Obrigada. Foi obrigada. Meu pai me obrigava a gente a fazer esporte. Ai, mas que delícia. Acho que por isso que eu não gosto de esporte. Não, mas é. Por isso que eu aprendi a beber. E por isso que você tem lesão. Você consegue abaixar a levanta assim do joelho. Não tem lesão, gente. Não tem lesão. Não dois no joelho? Não. Mas no vôlei eu aprendi o que? Antes de aprender Sakai, eu aprendi a cantar Faroeste Caboclo. Como assim? Eu não sei. Em algum momento da minha vida tinha um caderninho lá e a gente tinha que aprender. O time, a gente se juntava. No aquecimento, não sei o que. A gente ficava cantando Faroeste Caboclo e eu decorei a letra. Então foi bom. Mas eu fiquei dois anos lá no BAC. Ai, que legal. Mas eu queria fazer polo e não podia. Eu queria fazer judô. Eu queria fazer as coisas que meu pai fazia. E não podia. Porque eu tinha que fazer esporte de menina. Entendi. Aí meu pai não deixava eu fazer polo. E nem judô. Aí me colocou no vôlei. Aí eu queria jogar futebol. Também não podia jogar futebol. Aí uma época ele encanou. Você é canhota, vai fazer tênis. Eu nunca peguei uma requete. Eu me arrependo um pouco. Porque eu acho que tênis é uma coisa que eu gostaria. Mas enfim. Nenhuma habilidade esportiva. Ah, mas tá bom. Que não era pra você. Não era. Não, já tem uma família que já contempla esse lado familiar. Aí você foi pra engenharia florestal. Você se encontrou na faculdade, assim, de olhar e falar, acertei? Acertei médio. É engraçado. Eu acertei porque era aquilo, ok. Entrei pra fazer. É muito linda essa profissão. Você tem muitas possibilidades, né? Hoje eu trabalho com adequação ambiental de propriedades rurais, mas tem gente que vai pra área de papel celulose e fica dentro de fábrica, com aquela fumaça. E tem gente que vai pra área de mecanização agrícola. Então, assim, você pode fazer um licenciamento ambiental. Então, você pode fazer muita coisa. E daí, como eu era aluna carente, né? Eu fui pra faculdade também, com aquela dificuldade. E daí, já eu fiz a matrícula. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro pra morar aqui. Mas eu vim. Com ajuda, eu vim. Tem algum lugar. Daí, eu falei, olha, tem um programa. Tem a Bolsa Pai, que é o programa de auxílio ao estudante. E que você vai cair em algum departamento e vai ficar lá. Daí, eu fiquei um ano no departamento de sementes. Sensacional, gente. Adorei. Laboratório de semente, germinação, vigor de semente. Aquilo é um mundo. Você vê a vida começando. É lindo. E daí, eu sempre gostando ali de escrever, né? Nas provas, o meu professor chegava assim, Ana. Eu pegava a prova assim, dois. Eu falei, como assim disso? Eu tirei dois? Você sabia que se escreve muito bem? Mas eu não te perguntei isso, mocinha. Eu escrevi lá fora de alma. Eu não queria zerar na prova. Então, o fósforo no solo. Eu contava a história do boro. Mas eu perguntei do fósforo. Mas é ali, ó. E daí, não dava. Eu tirava dois. É verdade. E daí, teve uma... Não interessa que você perguntou. Eu quero escrever sobre o boro. Não quero escrever sobre o fósforo. O boro do lado. Ele estava ali. E daí, foi assim. E daí, apareceu essa bolsa do projeto Universo Brasil. Então, é uma bolsa de jornalismo científico. Que também era um projeto do Universo Brasil. Em parceria com a Unesp. E que você tinha... Era um aluno jornalista. E daí, abriram uma vaga. Daí, a Andréia da graduação falou. Ana, como você é toda articulada, falante. Eu acho que isso aqui é melhor. Você não quer deixar essa bolsa da semente para outra e pegar isso daqui? Daí, eu falei. Agora sim. Agora eu vou escrever. Agora eu vou escrever. E eu ganhei prêmio de melhor aluna jornalista. Ganhei livro de planeta. E apareceu tudo quanto é jornal da Unesp. E eu entrevistava. Ah, entrevistava. Olha só. Eu entrevistava. E era da parte acadêmica. Então, eu falava com o professor que estava fazendo uma disciplina sobre alface, hortaliças e não sei o quê. Então, eu ia lá. Como que é? E eu adorava. Eu escrevia sobre todos os assuntos. Em nenhum momento no vestibular, assim, no pré-vestibular, você pensou em fazer... Eu queria fazer jornalismo depois que eu saí da faculdade. Entendi. É. Mas daí eu falei, ficou ruim. Porque daí eu fui fazer residência em ciências agrárias, que eu gostei também, já foi mais mão na massa. E no LabJor, que é o laboratório de jornalismo da Unicamp, tentando ver se eu conseguia fazer o jornalismo científico. Que daí é uma pós-graduação. Super legal. Mas daí, por N motivos, não consegui. Eu falei, então, vamos ao mestrado. Mestrado. É bom que você escreve bastante. Fiz minha acertação. E sou mestre em ciências de solo. Olha lá. Olha só. A história do boro, viu? Tinha o caminho. O boro tá falando desde o começo. Desde o começo. Ano na boro aqui comigo. E é isso. Então, hoje meus textos... E é legal que eram textos curtos, né? Eu podia escrever, sei lá, 500 caracteres. É, super curtinho. Eu tenho dificuldade hoje, mas quando eu vou, eu preciso lembrar dessa vida de jornalista, aluna jornalista. Durou um ano. Foi muito legal. Então, eu falei, posso fazer de novo? Não. É só um ano e não pode renovar pro mês. Eu falei, ai, meu Deus. E daí, mas foi uma baita experiência, sabe? Não, e contempla aquela Ana que escrevia na máquina ali, na tintinha vermelha. E a Ana que fazia redação no cursinho. A professora falava assim, a professora de orama. Ana, posso levar essa redação embora? Eu falei, pode. Então, ela ficava com as minhas redações. Mas eu nunca me atentei, nunca me chamou a atenção que aquilo um dia pudesse ser alguma coisa. Você já procurou o nome da sua ex-professora? Vai que ela publicou um livro com as suas redações assinando? Não, a diorama não. Vai que, né? É, deixa eu perguntar quando sair daqui. Aí você tem toda essa carreira dentro da engenharia ambiental. Florestal. Florestal. Mas é comum essa confusão. E aí casa? Em algum momento da vida? Casa. Com engenheiro florestal. Conheceu na faculdade? Sim. Ou no trabalho? Não, na faculdade. Amor de faculdade. É, o Daytrot. Brincadeira. Era seu bicho? Era. Mas daí, um dia ele falou, vamos pra Minas? Que era de Minas, né? Vamos pra Minas? Daí eu falei, não convida que eu vou, hein? E daí um dia ele chegou, eu falei, ó, vê lá o que tem atrás da porta, que era um departamento que a gente... Departamento de restauração. Florestal. Daí tinha uma mochila minha e eu fui pra lá, sem ser... Era só amiga. E fui pra roça lá. Mas você não tinha nenhuma segunda intenção? Não. Nada? Não, na época até eu ficava com outro. E daí quando eu cheguei, no final de semana, ele falou, e aí, foi bom em Minas Gerais? Eu falei, nossa, foi, por quê? Daí ele nunca mais quis ficar comigo. Mas não tinha. Não tinha nada. O Tiago, assim, não tinha nada, não. E daí depois veio a amizade, foi... A amizade foi colorida. 18 anos. Aquela sementinha foi brotando ali, né? E é isso. E aí você sai da faculdade casada ou não? Você terminou a faculdade? Não. Terminei em 2005, depois fiz residência. Depois entrei no mestrado. Em 2009, a gente prestou o concurso pra prefeitura de Jundiaí. O Tiago e eu. Daí tinha a prova de título. Eu falei, agora que eu entro, né? Mas daí o Tiago, cabeção mais inteligente, passou. Em segundo, eu fiquei em sexto. E depois de três anos e meio, me chamaram. Aqui. E aí, vem pra Jundiaí? Vim pra Jundiaí. E quando eu cheguei a primeira vez, eu falei, aqui que eu vou morar. Porque eu adorei. Ele falou, ah, mas espera, a gente tá chegando, não sabe como que vai ser o trabalho. E eu, e ele só que tava trabalhando, né? Aham. E eu fui trabalhar pra SOS Mata Atlântica, fazer inventário de plantio, ir pro Rio de Janeiro, região serrana, fazer medição de árvore, pegar carrapato. Mas a região serrana do Rio é linda. Porque eu fui assim, pro interior do interior. Sabe? Mendes, Vassouras, Porto Real, bem um interiorzão. E é bonito? Porque o Rio de Janeiro, ele leva a fama por conta da... Mas se você, se alguém te deixa até um lugar, eu vou falar errado, alguém vai me corrigir. Chama engenheiro Paulo de Fontaine, Fontaine, não sei como que fala. Gente, aquilo é de outro mundo. A cidade é assim, cheia de morro, tem neblina, é frio, é uma serra, é uma delícia. Achei que ela ia falar, nossa, gente, uma tristeza. Não, é uma delícia. Não, é que eu amo, eu não gosto muito de praia, eu gosto de morro, sabe? Neblina, morro. Por isso que eu escrevo sobre a Escócia. Por isso que casou com o Mineiro, né? Por aí. Casou com o Mineiro. E aí, tá, cheguem juntos aí. Mãe. Mãe da Alice primeiro e depois da Laura. Era um desejo seu? Maternar? Não, não muito. Foi só depois que eu casei, eu acho. Eu acho que eu tinha medo. E daí, quando fala assim, ah, casamento, maternidade, não era uma coisa que travava, mas eu não pensava. Não era um plano de vida? Não, não. Não era um plano olímpico, assim, tipo a Olimpíada? Não, plano olímpico não existe nada igual. É. Agora tem que publicar meu livro, que eu acho que vai ser... O seu próximo plano olímpico. É, eu acho que talvez pra eu fechar um ciclo, talvez tem que começar um tão importante, Um grandioso. Quando, nessa história toda de maternidade, de trabalho, de engenharia florestal, tudo, aonde você se reencontra com a Ana que gostava de escrever? Porque você falou, ah, depois, com 40 anos, eu fui pra escola do Bernardinho jogar vôlei, porque o atleta ainda tava ali se sobressaindo, né? Que momento, Ana? Você olha e fala, eu preciso colocar umas coisas aqui no papel, que tem uma historinha aqui, nascendo. 2020, em fevereiro, antes de saber que essa pandemia ia derrubar aí a gente, eu senti a vontade de escrever uma história. Eu falei, eu quero escrever uma história e eu gosto muito do Canadá. Eu morei no Canadá, fiz estágio na faculdade, no quarto e no quinto ano. Então, fui pra lá esses dois anos, fazer o estágio de conclusão de curso, fui lá pra Ruan, que é uma cidade, 800 quilômetros pra norte de Montreal, lá em Quebec, na província de Quebec, então, eu esqueci onde eu tava. Você tava no Canadá. Ah, é. E daí, assim, sempre gostei muito, acho lindo o frio, eu adoro o frio. Eu gosto. É um acidente eu estar no Brasil, eu era pra nós, na Dinamarca, um lugar bem... Um lugar mais acinzentado, né? Ah, eu gosto. Com uma neblina. É, assim, você acorda aquele fogo, você fala, ai, que chique. Mas eu acho que eu sou dessas mesmo, de frio. E daí eu comecei a escrever, eu falei assim, ai, eu acho que eu quero... Daí eu comecei a pontuar. Canadá, meia luz, vento, frio, comecei a pontuar o que eu gostaria de ter numa história. Uma história X, não tinha... Não tinha uma história, não tinha personagem. Não tinha rosto, só tinha cenário. Tá. E daí eu comecei a querer... Quando eu terminei essa lista, ela não fez sentido nenhum. Não, você sabe quando vê, assim, alguma coisa, as pessoas têm alguém, alguns escritores que falam assim, olha, quando uma história passa por você, se você não escrever, ela vai ocupar outra pessoa. Então, eu não sei, de alguma forma eu não entendi, então essa vontade passou, eu anotei e não fez sentido, eu deixei. Então, passou. Mas eu falei, mas alguma coisa tá acontecendo, então eu quero aprender, sei lá, vou fazer um curso. Eu acho que eu fiz uma oficina bem aleatória, e daí quando foi 2021, eu tava na cozinha, assim, lavando louça, uma coisa bem corriqueira, e veio uma história. Eu tava escrevendo uma carta, eu tava, eu peço uma imagem na minha cabeça, eu tava assim, bem olhando, passar prato, né, aquela divisória, assim. Daí tinha uma menina sentada com o vestido azul claro, eu, que Ana Maria estava na cozinha, como se eu estivesse vendo ela de costas, com o cabelo meio amarradinho aqui, com uma fita vermelha ou azul, eu não lembro. E ela tava numa penteadeira, e ela tava de lado, e a penteadeira tem aquele espelho ovalado, e ela tava escrevendo. E eu comecei a escrever, eu, lavando louça. É quase uma cena de papel de carta. É, é verdade. Diálogos no espelho. E eu comecei a conversar com uma pessoa, assim, como se eu estivesse conversando com um grande amor da minha vida, sabe? Eu comecei a conversar, eu falei, gente, eu preciso colocar isso no papel. Daí eu comecei a questionar, será que eu tô inventando? É uma lembrança de outras vidas, alguma coisa, né? E aquilo foi, e eu comecei a escrever. Foram três páginas, eu falei, tá. E deixei aquilo decantar, eu falei, não entendi, foi muito estranho. Sabe, quando chegou, eu escrevi. Depois de dois meses, juro, parecia uma coisa, assim, de outro mundo. A história veio, ela fez tum, 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 até o final. Daí eu fui lá escrever, eu falei, peraí, acontece isso, ela reencontra, tá, tá. Eu chamei de sequência de cenas, que nem existe esse nome, eu fiz. 41 capítulos. Títulos, títulos. Que tudo que eu escrevo, eu começo pelo título. Eu vou escrever esse daqui, Senhor do Tempo, sei lá. Então, porque a história vem pelo título. E foi isso. Daí quando eu 41, eu comecei a chorar, chorar. Duas da manhã, chorar, chorar, chorar. Porque eu sabia o final da história. Eu falei, gente, mas a história não é minha ou é minha? E daí eu falei, eu vou dar vazão pra alguma coisa que tá aqui. E só que eu falei, só que eu não sei fazer. De verdade. Eu falei, gente, eu reconheço minhas limitações. Eu não sei fazer. E daí eu comecei a fazer um curso de, um curso de escrita criativa. Um curso de escrita afetuosa. Oficina de poesia, de crônica, de semana do romance. Comecei ali. Foi buscar alguma técnica que te ajudasse a dar vazão. Porque aquilo tava me sufocando. E eu sabia o que eu queria contar. Tem uma pessoa que eu preciso contar. Ela faz parte desse livro. Uma pessoa de um passado, uma outra vida. E essa pessoa quer que eu conte a história, sabe? É muito louco. E daí eu comecei a escrever. E daí eu fui procurar alguém que me ajudasse, né? A mentoria. Daí encontrei a Amanda Bonatti, que é uma escritora de romance de época. E ela é minha mentora desde setembro de 2021. E ela é aquela mentora que ela não escreve pra mim. Ela me acompanha. Então, eu fui lá. Então, ela vai me... Ana, você tá se perdendo. Vem pra cá. E é muito legal. Ela conversa como se... Sabe? Mas eu me falo. O que ele vai fazer? Porque você lembra que ele tava com ela na mata e no rio? Não é verdade. Então, ela vai me trazendo pra realidade. Te trazendo de volta pro roteiro ali. Porque senão você... Viaja, é. E aí é uma história muito densa. E é uma história assim... Hoje eu falo com certeza. Essa história é minha, mas não de hoje. De tempos atrás. E eu tô escrevendo a minha história. E tem o Logan. Tem a Deidre. Então, é o Logan McGrante. A Deidre McGordon. Que eles moram na região de Contín, a oeste da Escócia. Nunca fui na Escócia, mas aconteceu lá. Eu amo a Escócia há muito tempo. Então, eu já tinha essa ligação com a Escócia. Já sabe a cor da Escócia. Já sei. A textura da Escócia. Já sei. E o cenário principal é ali. As margens do rio Blackwater. Existe mesmo. Os cenários do livro todos são reais. Se você ler o livro e falar, quero conhecer essa margem. É enorme assim. Esse rio é muito legal. E o Abadia de Pluscarden. Que é lá em Elgin. Da leste da Escócia. Que também. O lugar veio na minha cabeça. Eu fui procurar que lugar existia. Ia lá. No condado de Moray. Vem perguntar. De onde você tirou isso? Surgiu. Da minha cabeça. E eu estou já no... Acho que no capítulo 42. Uau. Quando você está escrevendo e está nesse seu processo catártico. Você usa outros recursos? Tipo, vem um rio. E aí você vai buscar... Você vai buscar a imagem? A pesquisa... A pesquisa é a base de tudo. Porque eu não conheço o lugar. Sim. E mesmo eu tendo todo esse critério, eu vou precisar fazer uma nota da autora no começo. Porque assim, é aquela hora que você fala assim, gente, me dê a liberdade poética para escrever que o rio Blackwater tem pedras... Elas são brancas, arredondadas, que é a foto que eu vi. Mas não é assim. Às vezes elas são marrons e nem é nessa região. Não tem esse comprometimento científico. Exatamente. Você usa do lúdico também. Então, você tem que dar uma licença e falar assim, a história é essa. Então, quando eu vou falar que eles estão correndo num campo, eles sentam e é uma primavera. Eu não posso colocar uma planta que é típica uma flor do verão. Então, eu vou lá pesquisar plantas da Escócia que florescem na primavera. Então, eu tenho muito dessa pesquisa. Fiz muito no primeiro ano. Hoje, se eu cito alguma coisa, eu gero dúvida. Ah, o advogado foi buscar um documento para levar no cartório. A história se passa em 1700. Será que tem cópia? Será que tem cartório? Não. Daí você faz aquela pesquisa. Então, é um documento que ele... Então, eu falei, não vou escrever cartório. Tabelião. Sei lá que tinha na época. É, então você tem que dar uma pesquisada para você também não dar... Para ambientar. Para diminuir, a gente chama de furo. Para você não dar tanto furo. Que tem aquela pessoa que vai ler, eu espero, que morou na Escócia, que conhece. E vai falar, não é bem assim. Eu vou falar, olha, o que eu pesquisei até onde eu consegui chegar sem ir pessoalmente é isso. Na hora que você está nesse processo, essa pesquisa, você vai colocando a história focada nas duas pessoas e depois você vai ajustando ali? Ou é tudo concomitante? Ah, vai levar o documento no cartório. Vou pesquisar se tem cartório. Ou você descreve a cena e depois vai atrás das referências para encaixar? Quando surge essa dúvida, às vezes eu continuo, dou marco no comentário, procurar depois, procurar referência. Então, ela... Não é uma... Até assim, o livro não é uma história só de um casal. É uma história paralela. A história principal é assim. O encontro do casal, o reencontro, leva para a história principal, mas ela só vai entender o porquê do reencontro quando a história da avó se cruza. E daí vai caminhando. Então, não é assim, um romance típico de 1639. Que é o casalzinho do começo ao fim. Não, não. Tanto é que a minha mentora fala assim, Ana, vamos colocar um pouquinho mais de romance aqui. Eu falei, eu tenho dificuldades. Ela, não. Eu falei, não, porque a história está... Ela falou, está forte, está densa, está bacana. Mas eles não vão se encontrar? Que seja um beijinho. E daí, para você descrever uma cena, gente. Quando você faz, em 1600, você fala, não, vamos lá. Então, você tem que ter esse cuidado de não ser muito rebuscada e ninguém entender. Para ter uma leitura fluida também, né? E também não ser atualizado, né? Muito atual, para você descaracterizar o... Como que chama? A época que a história acontece. Eu ia falar a faixa do livro, mas não é. Quando ele é caracterizado, ele é um romance de época. Então, eu não posso usar termos atuais. Então, você tem que ter um caminho a seguir ali. E a história vai nascendo. Não tem explicação, Tainan. Porque eu estou lá escrevendo. De repente, é igual novela, exatamente. Você está ali, está todo mundo na lancha. De repente, muda para o pessoal que está jantando e conversando sobre a empresa. Depois vai. E aquilo vem também. Não tem muito... É mais cinematográfico até do que literário. É isso mesmo. Só pelo corte de cena que você descreveu agora. Não, e é muito assim. Daí, você tem que... Um tem que ligar com o outro. Mas não precisa ser necessariamente a mesma cena, né? Sim. Então, de repente, surgiu uma dúvida. Agora vem. Os roubadores. Você fala... É que é um advogado corrupto que roubou, pelo menos é o que se entende na história, que ele roubou o dinheiro da herança de um funcionário lá que trabalhava. Só que o sobrinho dele recebeu a herança. Mas ele que cuidou do seu Edgar Godard, que era o da Cabana do Norte. E ele falou... Não, quando eu morrer, já está aqui. Parte disso é seu. Essa próxima remessa toda é sua. Você não é o meu parente direto, mas pelos anos de trabalho. De dedicação. Essa daqui é... Isso aqui é seu. E daí ele chamou o advogado. Olha, advogado, escreve aí. Isso aqui é do Ian. Ian Hamilton, que também é um personagem. E, de repente, quando o seu Edgar faleceu, que ele estava muito doente, o advogado sumiu com o papel. Ninguém conseguiu provar. Sumiu com o dinheiro. Então, de repente, você está escrevendo um capítulo sobre os roubadores. É tudo assim, uma hipótese. Será que ele roubou? Mas está no meio de um brinde. Daí, sabe, aquela cena, está todo mundo brindando. O sucesso da destilaria, que depois da morte do seu Edgar, o herdeiro teve que assumir. E, paralelamente, no mesmo capítulo, em paralelo, está todo mundo olhando. Mas aquele ali não é aquele que rouba as famílias? Aquele ladrão? Ele é muito mal visto aqui no condado? Nossa, é muito o drama audiovisual mesmo, assim. E a minha mentora faz isso. Ela falou assim, Ana, pensa assim, como se fosse uma câmera. Ela está olhando. Então, se você está falando, a Deidre se aproxima de Logan, perguntando por que ele está ali. Ela flutua? Ela anda? Ela sorriu? O que a câmera está mostrando? Então, você tem que falar assim, que ela caminha lentamente. Ela caminha a passos lentos. Eu descrevi a cena mesmo. Descrevi o personagem. E daí o cabelo cai, ela precisa tirar o cabelo. E daí aqui você vai começando a dar cenário. Ela saiu com uma cara mais fechada, ela saiu sorridente ou desconfiada. Temos aqui uma grande roteirista. Pô, Dime. Mas isso é muito legal. Quando você falou para mim agora, lavando louça, lá fez uma lista com vários elementos ali que não fizeram muito sentido. Como que vêm os personagens para você? Você fez, tipo... Estava ali lavando uma louça e veio 15 personagens e eu precisava juntar todos eles em uma história. Entra na pesquisa. Eu gosto... Então, é o que eu falo. Eu tento ser o mais próximo da realidade. Então, eu sei que o meu livro vai se passar na Escócia, de 1638 até 1707. Tem uma questão política. O meu não é um romance histórico, é um romance de época. Então, tem a época lá de 1707, que tem o Tratado de União, que uniu a Escócia, o país de Gales, a Inglaterra, formando o Reino Unido. Então, tem aquelas tensões políticas, mas é um ou dois capítulos ali que embasam. Mas eu falei, não, eu preciso ser o mais fiel possível. Na Escócia, né? Então, vamos lá. Nomes da Escócia. Nomes femininos escoceses. Davina, Deidre, Ema, blá, blá, blá. Eu vou lá um Davina. Davina é o nome de uma pessoa mais velha. Daí tal. Daí você vai. Daí você põe assim, clãs da Escócia, século XVII. Daí tem lá, McGordon, McDonald's, McRae. Daí vai, vai, vai. Daí eu falei, McGordon. É gostoso de falar. Combinou, Adeidre, McGordon. E daí, preciso de uma avó, uma pessoa forte. Rainhas da Escócia, pessoas importantes na Escócia. Tem Catarina e Isabel. Isabel é a avó da Adeidre. Então, ele chega. Vai chegando pra você, você vai batizando ali. Nomes masculinos. O Logan é o nome forte, que ele é o, é o para ali da Adeidre. Então, é o Logan, McGrant. O pai dele é o Moray. E depois tem o Colin, tem o Ark. E esses nomes foram aparecendo. Daí eu falei, gente, eu tô sem, eu já olhei esses nomes, mas nenhum deu. Seleção, de rugby, país de Gales, Irlanda. Já foi pro esporte ali, pesquisar. Sim. Escócia. Daí eu vou, eu pego daí, pra você ter uma ideia, esse advogado, ele chama George Cavendish. E eu peguei, o Kevin Dish é um sobrenome de um, de um atleta da seleção, acho que de rugby. Daí a minha cunhada, esses dias, ah, você viu que vai ter um documentário de Kevin Dish? Eu não entendi. Não, ele é um ciclista, ele faz a volta da França. É, o Tour de France. É, isso aí, o Kevin Dish. Daí eu falei, mas o meu é um pouco malvado. Então, a gente, os personagens, eles chegam até mim. E aí você vai conhecendo esses personagens conforme a história vai acontecendo. Eles vão sendo apresentados a você, vamos dizer assim. Alguns, eles já vêm. Vem pronto. A Deidre e o Logan, sim, o papel da Isabel, que é a avó da Deidre, que é o foco ali, é o que desencadeia toda a história. O advogado veio pronto. O advogado, eu vou te falar que ele precisou surgir, porque eu falei assim, Ana, uma história precisa ter um vilão. Tem um livro que fala a jornada do herói, que você precisa ter um vilão. Eu falei, mas se eu não quiser ter vilão, o livro é meu, né, Ana, então vamos tentar colocar não um vilão que mata, que acontece, mas uma pessoa de uma índole duvidosa. Eu falei, gostei. Uma pessoa antagônica à história. Então vai ser ali que vai gerar uma raivinha no meio do livro, capítulo 14, 15, você fica com uma raiva dele, daí esse homem desaparece de repente, e aí, será que alguém matou, alguém se vingou? Então, daí agora eu tô no capítulo 40, 42, fechando agora, a minha mentora fala, Ana, a gente precisa, não pode deixar a ponta solta. Qual vai ser o fim da história do advogado? A Urd, a Urd, ela é a melhor amiga da Deidre. Então, assim, essas pessoas, e a Urd é engraçado, gente, ela tem, se eu soubesse desenhar, ela tem uma fisionomia. É muito louco. É o Hamilton, o Ian também tem, todos tem, o Logan tem, a Deidre é a mais clara, porque o dente dela, um dente curtinho, assim, quadradinho, é impressionante. E daí eu ponho. Você já tentou esses aplicativos de inteligência artificial, de descrever? Eu tenho medo disso. Imagina como essa dá as caras dos seus personagens. Nossa. É, posso tentar. quando for lançar, né? Imagina dar uma carinha pra eles, porque você já tá escrevendo um roteiro, né? Quantos capítulos você acha que essa história vai ser contada? Você tá no 40, 42 ali? Ela tava com 40, a história com 41, 42. Daí, quando eu comecei, daí eu tô ali terminando, é engraçado, né? Não sei se é o processo criativo de todo mundo, é assim, mas o meu que aprendi a escrever escrevendo, chega uma hora que a história não tá indo. Daí ela fala assim, Ana, começa a ler de novo, porque tem alguma coisa que tá quadrada. Daí eu comecei a ler, daí eu fui, opa, aqui, capítulo 10, tem que ter um 11 aqui no meio. Daí continuei, 15, daí eu fui lá, 15, 16, 17, não, novo 16. Então entraram sim. A história desenha, a história vem. Daí você, agora eu tô no capítulo, então teoricamente eu escrevi o 10, não, eu escrevi o 11, e tô escrevendo o outro 16, e daí tem o 24, 42, então quando terminar, tiver tudo escritinho, você vai entender mais pra onde ele vai. Eu vou chegar no 42, 43, eu acho que vai ter mais uns 3, vai chegar aos 46. Mas sabendo que o principal, as principais não, a parte mais importante, depois que você finaliza, sobe, você fala, terminei. A história é essa, é daqui. Daí você começa com aquelas revisões, de imprimir, mesmo o papel, que é onde você, eu gosto de escrever lápis, e é onde você imprime. Gente, um livro hoje, com 380 páginas, eu me recuso, não quero, vai ficar caro pra imprimir, e acho que a história precisa ser um pouco mais enxuta, mas é melhor sobrar do que faltar. Então daí a hora que você começa, às vezes, suprimir, por que não, o capítulo, você aproveita isso aqui, tem um poema lindo no capítulo 6, que os amigos, que a Deidre, o Ian e a Urd, eles estão caminhando no bosque, eles gostavam, desde pequeno eles faziam isso, cresceram onde eles estavam lendo. Então, às vezes, se você pegar só aquilo e colocar um encontro no Natal deles lá, que chama, não é Natal, um Réveillon que chama Rogue Money, tem esse também. Ah, o Natal, tem um episódio, eu quero fazer um Natal em família. Natal. Como que é o Natal na Escócia? Pode, porque é considerado uma festa pagã, porque a Escócia, uma Escócia protestante. Mas quem comemora? Chama Rogue Money. Então, ela começa dia 28, e vai até o dia 3. Então, tem lá a cerimônia das tochas. Tem um monte de coisa, assim, é muito lindo. E você começa a ver, se você tá aí, não fala, a Ana não me convenceu, eu vou conhecer a Escócia. Tem um pacote, que fala o pacote Rogue Money, que daí você participa da cerimônia das tochas, tem um negócio que acontece no castelo, tem várias coisas assim, e é uma festa que acaba dia 3. Então, Natal e o Ano Novo pra eles, tem um Natal. Seria isso? Hoje já tá diferente, mas como eu tô lá, atrás, e ela se questiona, né, a Deidre. Ela não é aquela pessoa totalmente avessa, mas ela fala, família protestante, mas por que não, né, comemorar, né, eles falavam que aquilo era uma festa pagã, então, assim, ela nunca entendeu muito bem, e também não fui, então, tem uma oração protestante, fui procurar, você entra no site, pesquisa, qual que é o caminho, qual que é a oração da fé, a oração que você reza antes de comer, então, eu peguei uma oração linda, que qualquer, não é, qualquer pessoa pode ler, não é, sei lá, glória a Deus, alguma coisa que vai se ofender, é linda, é linda, fala do amor de Deus, só que é do jeito deles, então, e a oração seria, que emocionante, não foi o que escrevi, eu peguei, você tem que colocar referência, né, então, a história vai, vai indo, vai se desenhando, então, eu tirei o Natal, para não gerar qualquer dúvida, hoje, talvez sim, tem um, existem natais lindos na Escócia, mas para a época, eu não quis afrontar tanto, não conheço, não convivi, o livro que tem de pesquisa, né, não conviveu, não sabe, né, é o que você lembra, eu não lembro, eles falam, eles falam isso, quando você, você está escrevendo um livro, assim, nessa pegada, de alguma coisa, você lembra, é, me conta uma coisa, você continua trabalhando, na sua profissão, né, de engenheira, florestal, mãe, esposa, vira e mexe, está em Minas Gerais, que eu vejo, na casinha lá, que era a casinha da árvore, mas ficou uma casinha só, que eu escrevo lá, um lugar muito gostoso. Então, qual que é o teu processo de escrita, que hora você escreve, porque eu vejo umas noitezinhas lá. É, eu começo dez e meia, onze horas, e até um tempo atrás, eu ia até uma e meia da manhã, mas eu tenho tido muito sono, então, daí, eu, então, eu falo assim, hoje eu não consigo escrever um capítulo novo, né, então, como que é o meu processo de escrita. Eu estou escrevendo um capítulo que fala mais um encontro, é que eu não posso falar que vai dar spoiler, mas é um encontro de duas pessoas, e eu estou lá, escrevendo, só que eu não vou escrever já, tal pessoa chegou, se aproximou com o cavalo, ele começou a rodopiar o cavalo, fitando ela pelos olhos, não, então, hoje eu não vou conseguir escrever, mas a ideia está aqui. tal pessoa aproximou com o cavalo, ele vai falar, ele vai olhar e vai falar, preciso te ver mesmo ao longe, o seu marido está, sei lá, eu começo a colocar vários tópicos, para quando eu chegar, eu já sei o que escrever, e daí, o que eu faço? Quando eu estou com insono, eu faço esses tópicos, e volto, fazendo substituição de palavras, tem muitas palavras repetidas, eu falo, eu falo muito momento, e você põe para procurar momento, meu livro está com 252 páginas, no drive, em 80 momentos, eu falei, está muito ruim, daí você volta, qual você pode substituir? Que sinônimo você pode substituir, então, isso é um exercício, que você vai fazendo, você ia ter que fazer isso, mais cedo ou mais tarde, ou quando fosse imprimir aquela versão, que é quando o livro começa a ter cara mesmo, você fala, agora vamos lá, 80 momentos, está demais, vamos dar uma coletada, naquele, a palavra naquele, tinha muito, tinha três, uma página, isso porque a minha mentora fica anotando, Ana, palavras repetidas, cuidado com a palavra, entanto, naquele momento, naquele momento, todo esse vai se policiando, então, é isso, o processo vai... Esse exercício é diário, na escrita, de policiar palavras, e o romance está acontecendo, esse romance está lá, está aqui, está, entre uma coisa e outra, saem os contos, é, porque eu gosto de escrever, eu não consigo ficar escrevendo só uma coisa, porque a gente precisa descansar, até quem lê livros, gosta de ler, às vezes, um livro, eles falam, ai, tudo ressaca literária, quero ler uma coisinha, assim, diferente, e para quem escreve também, então, eu gosto de participar de concurso literário, participar de antologia, e gosto de escrever outras coisas, tudo isso, a gente está falando de 2020 para cá, 21, 21, exatamente 21, é, então, um dia eu estou lá, é que tem assim, a gente tem que tomar cuidado, que a gente fala, porque, é, o que a gente escreve, é, a gente empresta a gente, a história não é minha, 100%, mas eu empresto a Ana, a Ana que sonha muito, de sonhar de noite, assim, então, eu sou uma pessoa que sonha demais, então, eu empresto a Ana ali, às vezes, uma coisa mais engraçada, que eu tenho um pouco disso, e vou emprestando para o personagem, e algumas histórias, que poderiam ser minhas, ou de qualquer pessoa, pode, tanto é que, quando eu escrevi o conto da despedida, teve uma amiga minha que falou assim, ô Ana, você escreveu a minha história? Falei, como assim, não, quando eu estava no colegial, eu gostava muito do menino, e eu amava, e eu sonhava com ele, e daí, quando eu deixei de gostar, eu falei, não, agora chega, agora eu não quero, eu preciso parar, três anos gostando do menino, ele vem e fala, eu te amo, sabe, daí eu falei, mas você ficou com ele? Não, porque já tinha acabado, então, nossa, ela cansou do romance, só do romance existir nela, cansa, cansa, didática, é, porque, às vezes, você é que, não é só o cansar, ficar gostando, ele não gosta de mim, não é isso, mas você se projeta, assim, não é o simples gostar, é o você querer estar junto, você não conseguir, é você imaginar uma vida, e você não ter, então, aquilo, eu falei, então, vamos viajar aqui, né, então, daí, cria a cena do telefone, ela conversando, se despedindo por telefone, ela vai fazer um café, por quê? Eu adoro café, emprestei a lenda do café, e vai, de repente, saiu um conto, publiquei em abril de 2021, depois, veio entrevistando um poeta, esperando o relógio, marcar lá na prefeitura, a biometria, eu falei assim, imagina eu conversando com um poeta, olha a louca, eu assim, imagina conversando com um poeta, o que que eu ia perguntar? Ah, você tem uma música inspiradora? Daí começou a ouvir, tum, tum, peguei o celular, mandei pra mim mesma, e fiz 12 perguntas, pra mim mesma, depois, eu indo pro carro, eu falei, agora eu sou poeta, vou responder, eu respondi, e daí surgiu o conto, entrevistando um poeta, tem a, um pouco do humor, que é a Sophie Braga, que é o nome fictício, o Antunes Coelho Neto, é um, Antunes Coelho Filho, é o também fictício, mas a praça lá em Vila Real, em Portugal existe, tudo existe, é só a história que eu vou ver. O ambiente existe, são só as pessoas, que talvez existam com outro nome. Ela é uma jornalista recém-formada, e ele é um poeta português renomado, que foi chamado pra participar de uma semana de literatura, e ela falou, começou a trabalhar, a mesma coisa, você fala, Júlia, vai lá, entrevista com a pessoa, e foi assim, opa, bagunça, e foi assim, a entrevista da vida dela, e ela foi, e foi aquela magia, assim, sabe, de falar, mas me conta, o que é poesia pra você? E ele vai lá e fala, poesia é tudo que você vê. Daí ela, ela começa a ficar fascinada com ele, né, e ele fala, que é como se você fosse jogar anzóis, e daí ela fala assim, gente, mas esse poeta, ele, ele cativa, né, então, e ele fala sobre amor, sobre tudo. Então, surgiu assim, saindo do trabalho. Você virou um poeta português? Virei. E uma jornalista no começo de carreira? E é muito legal, porque o poeta, ele tem cara, ele tem o cabelo grisalho, ele é todo alinhado, corpo ereto, e ela tem o cabelo comprido, meio mais bagunçado, assim, igual o meu. Então, todo mundo, e eles estavam tomando um chocolate, ela já chegou a pedir um chocolate quente ali, e ela tem uma brincadeira, sabe, e ele recebe ela, ela fala assim, não, fica tranquila, pode, só que enquanto ela estava esperando, ela ficou treinando as perguntas, e ela dormiu muito tarde, e daí, sabe como ela estava esparramada na cadeira, bocejando, tipo, aquelas bocas de popó, quando ela olha, ele está ali, ela tenta se arrumar, e ele fala, eu vi que, né, então, ela percebeu que ele, viu que ela estava ali esparramada na cadeira, e ela com vergonha, e ele acolheu, deixou ela mais tranquila para fazer, e foi um papo, assim, uma conversa muito, muito bacana. Como é se emprestar, porque, assim, se emprestar para uma mulher, pode ser um lugar mais simples, embora em épocas diferentes, na Escócia, ou em Portugal, é mais fácil ter essa sensibilidade, do raciocínio, de emprestar um raciocínio, ou algo seu para uma mulher. Como que é se emprestar para ser um homem? Se projetar, de alguma forma, para um homem, um homem mais velho, vem alguém, vem, putz, esse cabelinho dele, lembra o tiozinho da padaria, ou lembra um tio, ou lembra, tem essa, essa busca em pessoas, do seu cotidiano? Não, não tem, as pessoas, elas têm, elas começam a criar o rosto, conforme eu escrevo. A Sofie Braga, primeiro que Sofia, igual eu gosto do nome Sofie, porque eu gosto daquele filme, Mamma Mia, que era a Sofie, eu adoro aquela atriz, então alguns nomes eu busco referência, mas a menina não tem nada a ver com a Sofie do filme. E daí você começa a escrever, você imagina ela no sofá da casa dela, treinando as perguntas, ou na hora que o poeta vai embora, e ela vê ele andando, ela fala, caramba, sabe? Então eu imagino o olho dela vendo ele se distanciar e ver o quanto aquilo foi lindo. Ela conheceu um pouco da essência do poeta, explicando o que é a musa inspiradora. Ele falou, eu tenho, mas como você tem uma musa inspiradora? E o seu amor-amor? Você tem um amor real? Eu tenho um amor real, só que tem aquela que faz a gente voar, porque senão fica uma escrita monocromática, você vai escrever sempre da pessoa que você está. Então ele gosta de imaginar. Agora eu escrevendo como poeta, nunca pensei sobre isso, acho que é, não sei, acho que é muito orgânico. É uma parte sua. É, vem o Silêncio dos Lobos, acaba sendo um mistério, mas é um romance, é uma história que eu amei escrever. Amei conhecer, ótimo, mas só ele estava em mim, aí me deparei com ela. Eu só escrevi, porque essa história está queimando. Não, e é uma história, e daí tem, os dois personagens principais são homens, e eles têm, ele tem fisionomia, marca no rosto, o cabelo, e eles surgem conforme eu vou escrevendo. E personalidade, né? Sim, tem que ter. Que é onde você se reconhece na escrita. Porque, por exemplo, você está lendo, a Thayna está lendo, você lê com a sua voz. Sim. Qual que é o, não vou falar que eu estou longe, não, eu estou longe, mas eu não estou, não é impossível, mas eu ainda, eu vou chegar lá. Qual que é o objetivo do escritor? É a pessoa, a Thayna pega o livro e lê, e fala, eu sei que é aqui, eu sei que é a Esther que está falando. Sabe assim? Eu sei a voz da Esther. Não é só falando, ela disse, porque você sabe que é uma menina, mas você sabe, eu sei a voz da Esther. A leitura, você já reconhece o tom. É isso mesmo. Então, quando você está lá, e de repente você está falando, eu conheço ele. Eu sei que é o pai, não é o filho que está falando. Porque tem uma melancolia na palavra. Daí, presta a minha, porque todo mundo tem. Eu falo, não é melancolia, é tristeza literária. Tristeza literária pode. Melancolia também, está tudo bem. Então, é isso. Então, os personagens vão criando, e eu acho que é o mesmo processo criativo, tanto para personagem feminino ou masculino. É isso. Personagens infantis ainda não surgiram. Crianças no meio dessa... Tem uma no livro, no romance de época, tem duas, que é a Ayla, que é a irmãzinha da Deidre, e tem a Leslie, que é a irmã do Logan. Elas são meio terríveis, a Ayla é um pouquinho mais, e ela é super bonitinha, ela pula na cama. Inspirações da vida real também não. Ou é a Ana, criança, que dava estrelinha na sala. De vó da Tainan. Talvez seja. Porque ela gosta de pular. Olha, eu não tinha pensado. Ela pula na cama da irmã dela, sai daqui, Ayla. Sabe assim? Ela falou, vamos passear, vamos passear. Você prometeu. Dê ela, me espere lá embaixo. Daí você tem vontade de escrever, sai daqui, você não pode. Me espere lá embaixo, que eu vou me trocar. Então, você fica segurando para escrever, mas é aquele texto um pouco mais coloquial, mas também não é chato de ler, eu acho que não. Mas tem essas duas, tem a Ayla e a Leslie. Os seus contos, quantos você lançou até agora? Eu vi que tem uns quatro. Estou incomodada com a bagunça que eu fiz. Não, está tudo bem. Para. O personagem vai ter toque agora, o próximo. Não. Quantos contos já estão na Amazon? Tem uns três? Tem três. Tem três na Amazon, que é o... Você vai ter que lembrar o nome dos seus contos. É, não. O Conto da Despedida, Entrevistando Poeta e o Silêncio dos Lobos. O Silêncio dos Lobos é o mais recente. Eu estou escrevendo outro que chama A Joia do Mar Vermelho. Foi um sonho que eu tive com uma pessoa que eu comprava um... Como se fosse um porta-joia. Sabe aquelas tampinhas? E a tampinha era pesada, que estava cheia de pedra amarela em cima. Só que eu abria e não tinha nada lá dentro. Eu entendi. Eu acho que é o porta-joia que é o presente. Eu falei, será que eu entrego para essa pessoa? Eu acho que é um topázio. E eu acordei. Mas eu sabia onde que era o lugar, assim, mais ou menos. Era uma coisa meio... Meio Egito, Árabe, não sei. Era alguma coisa, não era Brasil. E daí eu fui pesquisar. Pedra amarela, topázio. Origem, topázio. Ilha, topázio. Os Mar Vermelho. Daí eu falei, então, vou escrever uma história que chama A Joia do Mar Vermelho. Vai se passar na porção da Arábia Saudita. Não, na... Do Egito. Daí o Kemet Gamal. Já achou. Kemet significa Egito. Não, Egipte. Egito em Egípcio. Então, Kemet e Gamal é tipo Oliveira. Nomes comuns na Arábia Saudita, Egito. Gamal. Então, ficou Kemet Gamal. Gente, a Ana, mas a gente pega o livro dos nomes da ONU, que tem ali todos os nomes do mundo inteiro. Tem o Hamish. Tem o Hamish. E vai pesquisando. Tem. Mas você mudou da Escócia para o Egito. Agora eu estou... É que agora eu parei um pouco dele, assim, que é uma história também muito longa. Não vai ser um conto? Ele vai ser uma novelinha. Isso daqui... Uma novelinha. Esse aqui é uma novela, o Silêncio dos Lobos. Só que na Amazon não tem a categoria novela, então entra como conto. A Joia do Mar Vermelho vai entrar como conto também, mas é uma novela. O Silêncio dos Lobos é o que tem oito capítulos? Não? Quantos capítulos tem? Não, o conto não tem capítulo. Ele é diretão? É. O conto, uma das características, é uma narrativa curta, que diferencia do romance. Você pode colocar um espaçador de tempo, alguma coisa que mude a cena, mas ele não tem capítulo. Nada impede, né? Você já viu a Aline Bey escrevendo? Gente, a pessoa começa a coletar minúscula no meio da frase. Então, ela pode. Eu acho que todo mundo pode. Pode tudo. Pode tudo. Mas eu ainda tenho dificuldade de seguir tão assim, diferente, né? E qual que é o teu processo antes de jogar no mundo? Porque uma coisa é a Ana escritora ali na sua casa, na casinha da árvore, escrevendo nas madrugadas. E aí chega o momento de você publicar. Adoro. Eu sou contra, todo mundo fala assim, gente, tá na gaveta, tira da gaveta. Eu não, eu já quero publicar logo. Quer se livrar daquela história? É um alívio pra você? É porque eu dou vazão. Minha cabeça é muito, você já percebeu, né? A minha cabeça é muito 200 por hora. E as histórias nascem assim, e ela precisa sair pra entrar outra, né? Então, tem a Joia do Mar Vermelho e tem uma que chama Atlântida Sobre Meus Pés. Tem o título, mas eu não escrevi a história ainda. Então, quando eu soltar a Joia do Mar Vermelho, Atlântida Sobre Meus Pés vai nascer. E essas também serão épicas, ou não? Não necessariamente. Tudo bem. Tudo bem, tem. Hora da entrevista. Hora de escrever? Não, agora sim, tô colar. Não, é hora da mentoria. Você tá perdendo sua mentoria? Não, eu mudei de dia. Chama a mentora agora, abre a live com a mentora aqui pra dar entrevista também. Pode desligar. Contar segredos da Ana. Eu acho que desligou. Se desligou. Não, tá tudo bem. Deixa do seu lado que você tocar de novo. Não, quer deixar aqui com ela? Pode deixar com ela. Ai, meu Deus. Vai que alguém liga, não tem problema. Tá tudo bem. Não, ninguém vai ligar, não. Como chama sua mentora? Amanda Bonatti. Aonde você encontrou? Numa live. Ah, aconteceu isso. Tocou meu telefone, eu falei, eita, cinco pras oito. Tô esquecendo alguma coisa. Daí eu falei, alguma coisa no Instagram. Daí começou uma live de um grupo de escritoras que eles iam entrevistar a Amanda Bonatti. Daí eu falei, ah, então foi isso que eu acho que chamou a atenção, né? E fui ver a live. Daí eu conheci, eu falei, gente, o processo dela de pesquisa é muito parecido com o meu, só que ela tem seis livros publicados. E eu tô lá tentando começar o primeiro. Daí eu falei, acho que é com ela, vai ser, porque o processo dela é muito parecido. Só que eu tava engatinhando com o cara da ela. Mas aí eu nem terminou a live direito, eu já falei, Amanda, preciso falar com você, podemos marcar um horário. Daí eu conversei com ela, ela falou, manda o que você tem. Eu tinha aquelas três páginas escrito diálogos no espelho. Daí eu falei, a história é essa? Mais ou menos, né? Mas tem muito mais. Depois eu mandei a sequência de cenas. Daí ela falou, nossa senhora, vamos começar a gente precisar escrever isso. Organizar essas ideias aí, que estão prontas quase. E a Amanda é uma querida. Eu tô com ela desde setembro de 2021. Ela mora no Balneário Pissarra, de Santa Catarina. Eu não conheço ela pessoalmente. É só mesmo pelas chamadas de vídeo que a gente faz. Antes era toda quinta, agora quinta sim, quinta não. E esse lugar de ter alguém, de ter uma mentora literária, é super importante, né? Pra dar vazão, pra organizar ideia. Porque a escrita, tudo pode. Exatamente. Absolutamente tudo pode. Inclusive, se você quiser inventar uma outra Escócia... Por que não? Ué, cabe. A Escócia, de repente, fica o quê? Nos Alpes do Rio de Janeiro. Pode. A história dela, ela que manda, faz o que ela quiser. Nem todo mundo escreve cenários reais. Eu gosto de escrever, mas eu posso falar na cidade fictícia da Escócia, no interior do Rio de Janeiro. Sim, sim. E aí, essa mentoria te ajuda. Durante a pandemia, a gente trouxe aqui no Francamente algumas novas escritoras, né? A Daphne veio com o Escreva Garota, né? As meninas foram pra Benal e também passaram por vários processos, como você passou, né? Da escrita terapêutica, escrita afetiva. E o lugar de ter uma pessoa orientando também te abre caminhos pro mundo literário, não no sentido só da escrita, mas de mercado. É, eu não sei como que vai ser depois, né? Porque eu vou precisar disso, né? Depois que você finalizou, fez as dez revisões, o livro tá ali. O que eu faço agora, sabe? Porque ela tem essa experiência, né? Como é que a gente acompanha, acompanha muitos escritores, mas assim, eu falar do meu, e agora? Eu mando... Onde eu imprimo isso? Não, e assim, eu quero uma editora. Ah, não é difícil? Ah, eu queria... A louca, né? Ah, eu queria mandar pra Arqueiro. Daí a pessoa fala assim, desce da nuvem. Desce, porque Arqueiro é a maior editora de publicação de romances de época do Brasil, e eles só publicam traduções. Eles não publicam mais ou mais. Não. Tudo é traduzido. Todos os romances de época. Da Julia Kim, da Nora Roberts, tudo é... Essa aqui eu não sei se é da Arqueiro. Mas assim, daí eu falo, Ana, nunca ninguém publicou na Arqueiro. Ah, tudo bem. Não custa pedir, né? Não é. Paga nada? O não já tem. Vamos pedir, né? Vai que é a primeira. Mas daí eu vou tentar algumas editoras. Tem a Bertrand, tem algumas editoras legais. Mas eu já estou contando assim, como diz, fazendo a reserva que eu vou... Vou fazer uma autopublicação, né? Se não conseguir nada. Mas você quer imprimir mesmo, livrinho, impresso, por favor. Eu pedi um livro de 280 páginas no máximo, eu quero. Porque, olha, os meus contos, eles estão desde 2021 lá. Minha mãe não leu. Ninguém do meu trabalho leu. Ah, eu não sei mexer na Amazon. Ah, eu não gosto de ler no celular. Não gosto de ler no Kindle. Eu tenho dificuldade com o Kindle. Então, é... E tudo bem, assim, ter dificuldades, né? Mas eu também tive que me adaptar. Eu gosto mais, assim, do papel. Mas eu falei, gente, é o mercado que hoje eu posso ter. Sim. E eu não vou imprimir um livro igual o Conto da Despedida, tem 20 folhas. O Entrevistando Poeta tem... Não, o outro tem 18, o do Poeta tem 20. Esse daqui do Lobo, que tem 73. Mas são textos... Só se eu fizer um... Um livro só com tudo. Eu até tentei fazer isso, mas falaram, Ana, são temas diferentes. Por que você não desenvolve o Silêncio dos Lobos e faz um romance dele? Porque tem uma história para crescer ainda, né? Entra na ansiedade de publicar. Eu sou o contrário de todo mundo. Ah, eu tenho vergonha. Eu falo, adoro falar. Você nem perguntou, eu estou mandando um poema para você aqui. Você nem pediu, eu trouxe. Trouxe tudo o que eu publiquei. Não, eu quero que você leia aqui. E tem uns preferidos aqui. Eu gosto. Eu gosto de escrever. Eu comecei na adolescência escrevendo umas poesias, né? Para os amores. E, gente, não tem nenhum aqui com máquina de escrever vermelho. Esse ser livro aqui é bem o que você falou no comecinho sobre a inspiração muito vir da música, né? Assim, de referências musicais. Mas eu não vou praticar. Pode ler. Não, mas nunca. Gente, só voz de veludo vai ficar lindo. Não, você vai ler. Eu quero na voz da autora. Você quer qual eu leio? Qual você quiser. Pode ler todos também. Ai, meu Deus. Vamos lá embora daqui a pouco. Vários cortes aqui. Vou ler um, então. Pode ser? Tá, claro. Essa daqui é uma antologia. A última que eu publiquei é em homenagem a Drummond, que vem um pouco daquilo que eu falei, que você perguntou, que eu falei que é a música, mas o Drummond, lá no cursinho onde eu comecei a trabalhar como coordenadora lá do cursinho da noite, mas que eu ficava quase o dia inteiro na biblioteca, depois da aula, e eu conheci Drummond e Mário Quintana. Então, assim, é uma referência muito... Daí, de repente, eles fazem uma antologia para homenagear o Drummond. Eu falei, eu quero participar. Daí, eu mandei um texto e foi aprovado. Vou ler para vocês. O ladrão que não se esconde. Ele é destemido. Sem pedir licença, nos rouba talvez o melhor de nós. Nos leva a pessoas, sorrisos e amores. E, ainda assim, rastejamos por ele. E quanto mais o desejamos, mais ele nos devasta e foge sem olhar para trás. Impiedoso. Ele não se esconde. Ele ri diante do desespero dos que tentam enganá-lo. Ele é cruel. Espreita os desavisados que sorriem enquanto dormem. Benevolente. Nos permite correr e deixar rastros. Ele nos brinda de presente um futuro carregado de saudade. Tempo. O que lapida nossos sorrisos, encoraça nosso coração e enrijece nossos sonhos. E quando se cansa, nos fecha os olhos. Que lindo! Que lindo! Que denso! É. É a Ana... É a Ana gótica. É tristeza literária. Tristeza literária. Ela é gótica, ela não sabe. Ah, é meio Augusto dos Anjos. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Esses contos todos você trouxe aqui, alguns, são cinco livros. Esse daqui são os poemas. Só esse daqui, em homenagem ao Pequeno Príncipe, foi um projeto muito legal que eu participei, que ele foi o único temático. Apesar disso aqui ser em homenagem a Drummond, é mais ou menos na linha, mas você poderia fazer um poema que ele escrevesse. É que eu gosto dele, então ele já está um pouco na estrutura do texto. Mas esse foi legal, que era em homenagem ao Pequeno Príncipe. E daí eles selecionaram sete frases célebres do livro e fizeram uma publicação. Daí eu escolhi a parte que falava do deserto, porque tem aquela aqui, o essencial invisível aos olhos. Então tem várias, eu não sei nem se eu falei certo, tem várias frases. Daí eu peguei essa que eu não sabia. E chama, é uma prosa poética. Então eu adorei, assim, escrever dessa forma, temático. Não, é temático, mas aqui, ó, vem a gótica aqui também. Ah, tem que ter. Pode ler. O menino, por Ana Martins, era uma vez um menino que sonhava com o amor, mas a tristeza lhe escondia o horizonte. Ele, então ele criou sua história, construiu um avião e viajou pelos céus, vivendo a liberdade de estar perto de Deus. Se encantou pelo deserto, espelho de seus dias e pelo caminho de um sorriso que nunca percorreu. Desenhou o último voo solo. E mesmo assim, o menino triste sentiu o carinho de quem viveu a sua história e se emocionou com a ingenuidade daquele que não precisava de trono para ser o dono do seu destino. Hoje lamenta as dores do mundo que vê ao longe enquanto zela por sua rosa. O amor que nunca escolheu viver por medo de se machucar. Isso aqui é muito você também. Isso aqui você poderia ter escrito de vermelho também. É, nada até um. Eu gosto. Tem aquilo. Eu gosto do que eu escrevo. Que lindo. A gente tem que ser o primeiro fã do que a gente escreve. Não, com certeza. Mas assim, também tem a Ana Menina que fez escolhas aqui. tem a Ana Menina que está em tudo. E sempre vai ter aquela coisa. Mas essa história é sua? Pode ser e pode não ser. Tem sempre em tudo. Eu me reservo o direito de ficar em silêncio. O professor meu falava, esse poema você fez para essa namorada. Ele falou, não, pode ser. Eu fiz para mim. Serve para você. Tem gente que olha e você fala, olha, parece que eu que escrevi. Porque eu sinto isso por ele. Então é muito legal. Tem gente que dá esse retorno, sabe? Tem algum livro que você leu na tua vida e ficou com saudade quando ele terminou? Tem alguns livros que eu leio e falo, não vai embora, fica comigo, por favor. Ah, e tem um que é um conto do Oscar Wilde que chama O Fantasma de Canterville. Foi um livro que eu lembro muito. Estava na sétima série e assim, quando acabou, eu falei, não é possível, gente. Eu chorava. Tanto é que hoje eu gosto de escrever conto. O romance é um capítulo especial na minha vida. Não sei talvez se vai ser o único. É que você é sequestrada pelo romance, né? Sua mente é sequestrada, sua alma é sequestrada. Mas eu, mas essas histórias mais curtas, elas são muito, elas dizem muito em menos tempo. E daí, sabe, eu quero que aconteça logo. Então, é muito legal. E o Fantasma de Canterville, qualquer dia leia. Até faz tempo que eu, eu até baixei ele para ler, não reli. Então, é uma história assim que eu gosto. O Pequeno Príncipe também é uma história que eu gosto muito. E o Pequeno Príncipe, por causa da idade que você lê, é uma história, né? E eu gosto também de livro histórico. Tem um livro da Anitta Garibaldi, uma heroína brasileira. Eu amo. Do Paulo Marcum. E ele é uma potência. E é um livro, não é para você falar assim, ah, terminei, fechado. Você tem que olhar, você vai revisitando. E eu falei assim, gente, eu tenho uma coisa com a Anitta, com a família. Daí, aquelas coisas que a minha terapeuta fala. Você tem uma sensibilidade que você tem que ir atrás, às vezes. Se aquilo está te chamando. Daí, eu falei. E eu sempre gostei muito da Anitta e tudo mais. Daí, eu fui pesquisar. O nome dela é Ana Maria, de Jesus. O pai dela é de Sorocaba. Daí, eu comecei a ver. No penta-avô dela, ela encontra com o meu... com um parente distante, o Fogaça de Almeida. Foi fazer a genealogia. É meu tetravô. É, eu procurei a árvore genealógica da Anitta Garibaldi. E daí, no livro que minha mãe tem, que o meu bisavô escreveu, quer dizer, um amigo escreveu as memórias dele, porque isso é muito antigo, minha mãe falou, não tem um livro do Fogaça de Almeida, que era o meu avô. Eu falei, como assim, mãe? Quando essa pessoa fala do livro, ele cita a vila de Piratininga, não sei, é a mesma menção do trecho da Anitta Garibaldi, porque lá fala Fogaça de Almeida, que casou. É muita coincidência ou não, mas daí eu não... Não desenvolveu ainda. Não tenho esse estudo genealógico. Mas só eu quero acreditar, deixa eu ficar na minha imaginação, eu vou escrever. Se viu, se já viu, já fez um link, é o que está valendo. E o próximo livro, que eu acho que não vai ser um romanção, mas vai ser um livro, ele vai se passar em Santa Catarina, por causa da Anitta, Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, naquela região. Tem umas literaturas do Rio Grande do Sul que eu amo. Casa das Sete Mulheres, eu acho uma obra-prima, uma série, porque é apaixonada. E tem o livro, da Casa das Sete Mulheres. E você sabe que eu faço o curso da Letícia Vierchowski, daí ela fala, Ana, querida, você acertou o meu nome, ela é bonitinha, porque a gente fala pelo WhatsApp e ela vai ser minha leitora, minha beta, depois que terminar. Então, a gente se aproximou e ela é uma querida, eu estou fazendo o curso dela. Faltam duas aulas, eu estou devendo, confuso. Ela vai tocar o alarme daqui a pouquinho da aula que ela esqueceu. Então, assim, ela tem uma escrita, ela fez o roteiro agora de Lampião e Maria Bonita, ela fez o Tempo e o Vento. Tempo e o Vento também, outra obra-prima, né? O roteiro é dela. Nossa. Ela é uma coisa, para escrever. Eu adoro também. E esse caminho do roteiro é um caminho também a ser explorado na sua vida, já que a história vem em cenas. Ela vem, ela vem. Um corte de câmera, gente. Mas isso de corte de câmera é culpa da Amanda. Ela fala, Ana, ele está vendo, ela está vendo ele pela janela ou ele está, onde ele está, o personagem? Não, ele está do lado de fora. Imagine uma câmera do lado de fora, o que é possível ver? Você não vai ver o quarto inteiro de fora, ele está ao longe. Então, ele vê um pouco da cortina esvoaçante, um pedaço da cadeira, a menina que passa. Então, daí você vai, dela fala, agora muda a câmera, agora é ela. Ela está lá. Agora a amplitude dela é maior, porque ela está lá em cima no quarto dela, ela vê o jardim, ela vê o logo, ela vê muita coisa. Então, esse exercício é da Amanda. E daí ela começa a marcar. Ana, essa pessoa está flutuando? Não, ela está onde? Me dê detalhes. Daí ela fala que a próxima fase é assim, é descrever cenários, trazer emoções. E como a história veio muito atropelando, eu precisei dar vazão, porque eles não ia... E eu não sei, então eu não sei como que eu dou emoção para isso daqui, a história é essa. Ele falou isso, aconteceu isso, então vamos lá, vamos desenvolver. Então ela fala desenvolver aqui, procurar emoções, então é o papel da mentora. Ela vê onde tem potencial. Ana, essa cena está linda. Por que um parágrafo? Desenvolve. Desenvolve. E esse diálogo? Parece dois robozinhos falando. Eu tenho dificuldade. Ela manda vídeo, 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 vídeo para eu ler os diálogos. Nossa, acho que do capítulo 10 para frente parece que é outra pessoa escrevendo. Não, está bom? Não sei, mas está muito melhor que os primeiros. Então eu voltei refazendo os primeiros. Refazer os primeiros. Se eu for todo dia, até um dia de imprimir, eu falo, não posso olhar o primeiro capítulo, o prólogo, que eu vou mudar. Então a gente sempre vai querer mexer, porque você sempre quer que fique melhor. Temos uma previsão para esse livro? Sem cobranças. Sem cobranças, Brasil, porém quero datas. Mas você sabe que quando eu comecei a escrever ele, eu falei assim, não quero prazo. Pode ser em um ano, pode ser em seis. Harry Potter foi escrito em sete anos. Quem sou eu para querer fazer? Exatamente. Tudo em um ano só. Ou dois. Ou três. Eu pensei, talvez o meu aniversário em 2024, que é dezembro, mas eu não sei, porque eu tenho essa vida de mãe que eu consigo trabalhar só de noite para escrever. Então, não sei. Talvez eu tenha que dar uma fugida nessa fase final do livro. Às vezes o povo vai para Minas, eu falei, deixa eu quieta. Me deixa que... Esse final de semana, feriado, eu ia ficar. Mas daí eu vou para Minas. Mas acho que o próximo eu vou ficar. E daí vai as crianças, ficam lá sem problema. E eu fico aqui, eu escrevo. Daí... Toma um cafezinho, escreve, dorme, sonha. Não, é legal. Eu fico até quatro da manhã, depois durmo até... Meio dia do dia seguinte. Mas não tem previsão. A previsão é quando o livro precisar nascer. Ele vai acontecer. Quero esse parto aqui nessa mesa. Quero pegar junto com você o seu livro, olhar a capa que você vai fazer. Já pensou na capa do livro, tudo? Já pensei. Olha que loucura. A minha sogra, ela pinta telas, meu marido também. E ela, um dia, eu estava lá no escritório, eu dei um grito. Eu falei, Eloísa, eu dei um grito dela. O que foi? Eu falei, essa daí tem a Ana também, tristeza. E eu falei, que quadro é esse? Ela falou, não, não olha. Nem terminei, está longe de terminar. Eu falei, mas isso daqui é a Deidre com a Ayla. Então, talvez seja uma tela dela que ela está pintando, a óleo, seja a capa. Mas está muito longe ainda. Vamos terminar aqui com mais um poema lido por você? Não, você escolhe. Você escolhe. Tem uma Ana aqui, a Raiva, e tem a Ana, o grande inventor. Vamos pegar um mais levinho, senão vocês vão achar que sou muito deprimida. Vamos lá. O grande inventor. O mestre das letras e abandono, um colecionador de amores sem dono. Talvez um boêmio sonhador, ou quem sabe um artista num dia sem dor. O inventor da poesia descobriu a dor que não sentia. Uma espera em solidão do sorriso que te acolha e te dê a mão. Brindai-vos, ao sábio corajoso, a invenção da forma densa de viver, que sorriu com um ar doloroso, sussurros amordaçados a cada alvorecer. Poesia é ressaca, é dançar com a tristeza que sente, olhar-se de frente, odiar-se e enraivecer de saudade. Poesia é embaraço, é enlaçar-se no forte abraço. Uma reunião de sentimentos que aflora emoções, rasga o peito em lamentos, um baú de tentações. Viva, um brinde à calmaria de uma vida silenciosa que é delineada com a dor, que começa com o encontro e termina com o amor. Escritora Ana Martins aqui comigo. Obrigada. Minha moto gelada. Amei também. Ai, que delícia. Obrigada. Amei, amei te ouvir, amei sua história e seus poemas. Me identifiquei com alguns? Sim. Tem um aqui, também um que eu gostei aqui. Cadê? Esse aqui. Também gostei. Tudo que fala de silêncio, eu já dou uma curtida. É esse? Não, é outro. Não sei qual que é mais que eu estava aberto aqui. Mas, enfim... Enfim, gente, Ana Martins comigo. Está tudo na Amazon. Como te acho na Amazon? A gente tem lá, na Amazon, o canto da despedida. O conto. O conto. Não é o canto. Ninguém canta aqui, gente. Ana canta. O conto da despedida entrevistando um poeta da história da Sofia, lá em Portugal. E o silêncio dos lobos. Um emocionante conto sobre abandono, amor e perdão. Olha atrás a frase que tem. Você pode concluir. Nem toda tempestade é sinal de devastação. Algumas vêm para desenterrar tesouros. O silêncio dos lobos. Um conto de Ana Martins. Gente, tenho aqui os marcadores de livro de ponta cabeça. Quem que faz as artesinhas? A Ana Maria, na hora do almoço. Muito bem. Polivalente Ana Maria. Ana Maria é o outro pseudônimo dela. Ela tem nome para tudo. Você sabe que eu escrevi há muito tempo como o Frederico Gusmão. Eu era o meu pseudônimo. Era um homem. Você era um homem. Eu era um homem. Eu participei de alguns concursos como o Frederico Gusmão. Por onde anda a Fred? O Fred está meio quieto. Porque agora a Ana resolveu dar as caras. Muito bem. Reparação histórica. A Ana assumindo a sua própria vida. É isso aí. E aqui, para quem quiser falar com a Ana no Instagram, anamartinsescritora arroba anamartinsescritora e o e-mail anamartinsescritora arroba gmail.com você pode o quê? Patrocinar o livro dela para o livro sair. Entendeu? Você pode comprar os livros da Amazon. Que é tudo baratinho. É digital. É R$1,99 e só o Lobo dos Lobos que está acho que R$5,99. Gente, mais barato que aquele chopinho que você está tomando por aí. Esse entrevistando um poeta só para te interromper, ele está concorrendo ao prêmio Conto Inesquecível da Amazon. Que legal! É um concurso que eles fizeram para divulgar o filme que chama Acho que Todas as Estações que é com a Thalita Rebouças e tal e o Lázaro Ramos ele é o diretor. E daí para divulgar isso eles fizeram isso só para Contos. E o resultado vai ser agora na Bienal lá no Rio. E como que vota? Não vota. Acho horrível. Como que é o concurso prêmio que não vota? Mas só de saber que o Lázaro Ramos vai ler a Duda todas aquelas meninas sensacionais. Eu acho que eles leram porque... Lázaro nos nota. É. Mas eu reconheço minhas limitações. É um conto honesto mas assim é a Ana de 2022 ali, sabe? Então acho que tem tem muito para melhorar isso eu assumo não falo ah, você que é o melhor do mundo não é. Está longe de ser. O Conto da Despedida também é a Ana de 2021 uma escrita mais simples mais amorosa daí a gente vem né? Rebuscando Rebuscando mas de qualquer forma você entregou o que você tinha isso já é maravilhoso. Eu não tenho vergonha hoje um amigo meu perguntou o que você acha dos textos? Eu não tenho vergonha eu não posso invalidar a Ana de 2021 então é aquela lá e está tudo certo. E a Ana de 2021 vai validando várias anos aí do passado em algum lugar do passado com Ana Martins você vai encontrar nos livros nos contos. Gente está na Amazon Ana Martins procura lá para quem está pela Rádio Difusora você anotou né? arroba Ana Martins escritora você procura a Ana lá vai ter o link para a Amazon para você que está no YouTube em algum lugar aqui embaixo a Julinha vai colocar para você o link direto para você acessar vamos aprender ler livro no Kindle no tablet eu imprimo tudo eu imprimo as coisas que eu tenho uma certa dificuldade eu gosto de rabiscar livro também sou a pessoa que vou aqui marcando você deve ter achado aqui eu rabisco eu ponho post-it e depois eu vou eu falo que eu tenho altas conversas com a minha mãe em livros que ela rabiscou nossa porque a minha mãe morreu há 23 anos e eu pego uns livros dela o que ela pensou aqui? se eu já me questiono por que eu rabisquei imagina a questão da minha mãe tem altas brigas com ela altos momentos só nos rabiscos em livros gente é isso Ana Martins comigo hoje aqui no Francamente estamos no Spotify no YouTube em todas as redes sociais e de áudio e de vídeo Rádio Difusora Jundiai também não se esqueça custa zero reais você dá um like custa zero reais você curtir comentar compartilhar e comenta aí se você está escrevendo um livro também porque eu sei que tem uns escritores por aqui e a gente sempre traz essa pauta porque a gente adora e é isso obrigada Aninha obrigada que delícia gente eu vou ficando por aqui fiquem bem leiam leiam bebam água e tchau Francamente com Tainan Franco e aí e aí e aí e aí Obrigado.